Música Eu vejo direito de serviço aqui, não uma vez, várias vezes, fico na guerrilha duas vezes. O senhor fala que teve na guerrilha, o senhor teve? Estive no campo de Rambiolá, São Geral, como sou lá, porque era conseguido com dois meses e meio de militar e gostava daqueles. Naquele tempo eu tinha operação boa, o período de ajustamento nosso, o prejuízo de ajustamento básico já era direto na pesagem. Então todo tipo de tortura que o senhor pensar, nós passamos por isso. Hoje nós somos agitados, temperamento muito em cima. Primeira coisa, nós fomos cobaias. O pau de arara era o pau de capitão. Tudo que a gente... Não, o pau de arara é uma diferença do pau de capitão, porque o pau de arara é ser amarrado como um porco, bota um pau para o meio, bota um na costa, bota um ponto para o outro. O pau de capitão pega um pé de jangado ou outra árvore desse gênero, que é lisa, tira a casca, transa as suas pernas e pisa em cima. Quebra a perna ou a coluna. Você estando ali, você é um urubulo e come vivo, você não pode sair. Eu crucifixo aéreo, crucifixo terreno. E depois, só uma coisinha que me deixou até hoje. Pega um tambor de 200 litros, tira um lado, bota a pessoa dentro, bota um cadeado e solta na ladeira. Eu passei por isso. Todo lugar da gente fica ferido. Desce mais de 300 metros. Você lá, você está louco. Nunca mais vou ser um automóvel. Passou o tempo de vida também. Você era treino? Era treinamento. Eu não chamo de treinamento, eu chamo de tortura cobaia. Nós fomos cobaia. Mas e depois o senhor viu, tortura nos outros. Não, depois aí a gente acompanhou. Primeira coisa, eu quero fazer desse cidadão. Uma outra coisa, primeira coisa, eu tenho que brutalizar ele. Tirar o instinto humano e colocar um instinto diferente. Então, eu estava querendo fazer conosco. Porém, não deu bem certo, porque a gente tinha uma outra criação. O pessoal que estava preso foi cometido a maus-tratos. Nessa sala que ele tomou uma tela. Sela. Sela. Mudou. Mas era só... Tinha mais outro prédio. Mas era aqui que o pessoal... Aqui era o nosso local. A gente entrava por aqui. E que tipo de tratamento era choque? O que era o tratamento que o pessoal... Depois nós vamos conversar separado, só para ter uma ideia rápida. É muito duro. Lembrar o que se viu é muito duro. Eu estou voltando à Guerra de Lula. Gente, é voltar à Guerra tudo de novo. Eu tinha 19 anos, 20 anos. Não tinha preparativo para isso. Não fomos preparados para isso. Primeiro eu sofri muito como conscrito. Para poder ir para a guerra. E depois ficamos vindo, vindo aqui. A gente vinha por aqui. Tinha uma balsa ali. E nós estávamos por lá. Não tinha ponte na época. Estava em construção. Então a gente vinha por aqui. Chegando aqui tinha mais outra casa que ali. Eu acho que já foi modificado. Deve ter sido alguma construção em cima. E aqui tinham presos a mais do que podia caber numa cela. Tiravam daqui, eles eram torturados. O que o senhor pensar de tortura que pode ser feito, eles foram feitos com eles. Por exemplo, choque. Colocava em cima de duas latinhas, dava choque na lata. Tinha até uma música horrível. Não consigo esquecer aquela desgrata. Essa aí é torturante até a música. Se quiser eu posso falar para você mesmo que falhe alguma coisa. A música que eles faziam os prisioneiros cantarem, enquanto eles sorriam, batiam palmas, alegravam, enquanto aquele que nunca me ofendeu, que eu nunca conhecia, sofria. Seus pais não estavam vendo, seus parentes não podiam lhe defender. E ninguém podia dizer uma palavra a seu favor. A mulher dizia, é um tal de mexe, mexe, é um tal de pula, pula. Quem está aí embaixo, quem está aí em cima, não cai. Quem está aí embaixo, segura. E dava choque. Então é uma coisa chocante, horrível. Eu e para vocês, como seres humanos, não queira nem estar perto. Guerra não é bom para nenhum lado. Só que é guerra quem não sabe o que é guerra. Não é bom. É horrível. Aqui nós passamos a pegar muita gente, desmaiar na outra casa, fora, trazer para cá. A gente trazia arrastado, porque um sozinho às vezes não dava, o outro trazia esvair em sangue, chegava e jogava. Não era assim, não. Era um lugarzinho bem pequenininho. Foi mudado, não era ficado muita coisa. Colocava aí. E eles ficavam, sabia que tinha oído, mas não sabia se tinham voltado. E às vezes não tinham bebido, não tinham comido. E quando a gente às vezes pegava numa lata de leite ninho, na época era o leite ninho, às vezes escondido, enchia de água e às vezes tapava. E perguntava, o que é isso? A gente dizia até que era urina. E jogava com o prisioneiro beber. Isso eu fiz várias vezes. Com a gente? O senhor fez com prisioneiros? Com os prisioneiros. Trazia água e dizia para os outros que eram urina. Não, às vezes a gente ia na torneira, que não tinha que pegar água gelada, numa lata de leite ninho, tampava a lata. Limpo, lógico. A gente não ia trazer. E trazia, porque o elemento, a gente via que estava com sede, apanhou tudo. E estava lá, e às vezes dizia que estava com sede. A gente sabia que estava. Agora, quem que dava as ordens para o senhor fazer isso? Não, as ordens vinha... Não, lá ele não sabia, quem não sabia nome. Tá, gente? Todos os oficiais iam chamar doutores. Tinha apelido? Tinha, era o Curió, que chamava Luquinhas, primeiro nome. O Curió, o senhor viu o Curió aqui? O Curió foi meu comandante da guerra. E aqui na casa azul? Aqui era, eu ficava aqui muito tempo. Curió, Romeu Tuma, gente, que não era o nome dele aqui, que era o doutor... Eu estou com a mente muito assim, porque minha cabeça estourou três vezes. Com bombas, sem o sangue da nariz, da boca, do ouvido. Não tive um tratamento até hoje, escudo ruído no ouvido o tempo todo. Não fui tratado. Uma coisa que o exército fez... O senhor era soldado. Soldado. Foi que meu doutor, devido a estourar tanto, me deu sinusite, e o exército contratou o doutor Paulo, eu conduí em Belém, em 79 metros, na véspera da Finado, e ele me fez uma cirurgia. O único que o exército fez por mim foi isso. Foi no dia 15 de janeiro, fizeram assinar o 150, o doutor Melo, lá da CCS, ele assinou o 150, porque disse que eu falava muito, e tinha muita dó dos outros. Então, me tiraram do exército, com seis anos, e exército. Eu assinei na Marro 150, e saí do exército. porque você tinha dó. É, porque eu usava... Eu sou humano. Nós temos uma sensibilidade humana. O que o outro sofre, e a carne dele dói, a minha dói. O senhor viu alguém ser morto aqui? Vi. Aqui, não. Aqui, nós já juntamos mortos. Morreu gente. Não entendi. Morreu gente aqui. Morreu. Mas o senhor viu alguém morto aqui? Vi. Não lembro o nome. Não. Primeira coisa, a gente não podia perguntar. O doutor não dizia. Tá? Não dizia. Eu só lembro de dois, sei, não estou lendo o depoimento, vai servir lá, eu ajudei a enterrar o PI e o João Batista, numa cova só, de trás da enfermaria. Eu ajudei. Aonde ele foi enterrar? Xandeuá. De trás da enfermaria, do lado de Xandeuá, não do São Geraldo. E passando, tem uma faixa. Vocês morreram aqui, ou morreram lá? Morreram, não lá. Morreram no campo. Sim. E foi levado de alicóptero. E aqui, morreu aqui. Você não lembra de alguém? Não. O nome, não. Não. Mas morreu, não, morreu alguns. O senhor chegou a ver, ver os corpos. Ver, mas só que sumia rápido demais. Como é que sumia? Quem que levaram? É assim, quando aconteceu um episódio desse gênero, então a gente pegava a foto, vai lá no lugar tal, a gente ia fazer uma compra, tudo que eu vou passar tudo dentro. Se não você não, isso quem tinha feito. O senhor sabia. A gente sabia. O mundo comentava. Quem que você ia fazer? A gente sabia que tinha morrido, a gente tinha visto morto, porém, a gente saía, quando voltava, a gente tinha que cumprir ordem. Vai lá no lugar tal, dizer, para tratar algum recado, leva esse bilhete lá, a gente ia. Quando voltava, estava no lugar, a gente não tinha mais ninguém. Então, não saiu para o lugar. Tudo aqui, era um helicóptero. Leva para Brasília. Só para um helicóptero, 40 minutos, não vai para Brasília. 20 minutos, eu chego em Brasília. Brasília, acho que dois mil e tantos quilômetros, quase três mil. Não dá para fazer isso. Dá para assumir o corpo. Mas ele subiu de helicóptero. Não, às vezes de helicóptero e às vezes não. E depois eu fiquei no exército de motorista e uma certa vez, eu fui lá na... Espera aí, eu vou tentar lembrar. 40 anos se passaram e eu tive muitas circunstâncias. Inclusive, o princípio de mal de impacto, o médico constatou que foi duas torturas que a gente sofreu. Tem hora que eu vou escrever, não consigo, treme muito. Se eu pegar uma coisa aqui, vocês vão botar que treme muito. Eu tento me segurar. e fui lá na Bacaba. Me viu o nome? Bacaba. Chegaram o quartel e disse, eu quero outro dia. Eu estava de motorista. E aí, disse, tem que pegar umas coisas lá na Bacaba. E eu fui com seis soldados. Um oficial, presidente Queiroz e mais uns sargentos. Mas eu fui lá e eu trouxe dois sacos, VO, quase cheio de ossos. O odor era de humano, porque o odor de humano é diferente de animais. Ele ia agarrouço. Você trouxe pra cá? Trouxe. Aí entrou-se pra cá, quando chegou aqui, só deixando. Pra descarregar, outros descarregaram, só sei que botavam aqui dentro. Eu acho que era no outro prédio que tinha entrado. Mais ou menos, no prédio da soma 1. Isso aí aconteceu. Tá, gente? Não é muito fácil, é muito duro. pra gente lembrar. Obrigado, eu queria que o senhor fizesse um reconhecimento aqui. A gente ia tornar um pouquinho, é muito duro. Né? Muito pesado. Se tiver parente de alguém por aqui, dos que faleceram, por um perigo, uma triste daí eu vi, vi algumas mulheres também, e o outro. Daniel foi, eles guarneciam o Daniel. Muito gentil. Eu fui em segurança dele, inclusive, Daniel, um terrorista também, guerreiro. Então, ele estava preso, amarrado numa coqueira, e deu mais ou menos umas 7, 8 da noite, 9 da noite, por aí assim, muito frio. Estava fazendo frio. Pra nossa região era muito frio. E então, tinha um doutor, o doutor Valporto, ele era evangélico, que eu notei pelo aspecto dele. Ele passou e disse, tá com frio, rapaz? Ele disse sim. Aí ele foi e disse assim, aí o amante bota em cima dele, que também é ser humano. Aí o outro oficial chegou, ele deu um chute, o doutor disse, que nada, não ia botar a manta. Aí eu esperei, quando eu lá pra meia noite, eu trouxe um pouco de comida pra ele, comer. Se eu fosse visto, eu ia morrer. Sem dúvida nenhuma, eu estava morto. Aí eu trouxe, na lata de leite ninho também, trouxe comida na lata, depois peguei na mesma lata, só lavei, e trouxe água pra ele. Ele amarrado, eu mesmo botei a comida na boca dele, botei água, porque eu olhava e era um ser humano. Só me responde, se o senhor quiser. O senhor participou da tortura? Não. Só o doutor não participava. Nunca participou? Não. Só os oficiários? Só os oficiários. O doutor, chamava o doutor. Você lembrou o nome do tumor? Vou lembrar ainda. Ele tinha um nome. Curió, qual era o nome do Curió? O Curió teve uns quatro nomes. Por exemplo? Luquinhas. Luquinhas era o primeiro. Entendeu? Luquinhas tinha o primeiro nome, Luquinha, depois veio outro nome, que a gente nem lembra, era tanto nome que mudava mais do que... E por fim segurou o Curió. Mas o Turma, o senhor tem certeza que... Quando a gente viu ele pedindo voto, disse, olha aí, quase que eu me lembro o nome dele. Olha aí, mas com o Turma, será que ele montou? Depois do avião, não era, era ele. Ele participou. Delegado? Delegado. E o Curió também? O Curió foi daqui, ele foi. Na guerra, ele era um dos comandantes. É o que mais participou. É, o Curió estava em todas. Depois ele assumiu a Serra Pirata que está nos dando trabalho até hoje. São garimpeiros. Vamos sair lá? Obrigado, viu? Eu queria que você fizesse esse reconhecimento para os colegas. Foi verdade, aqui teve, ali teve, essa porta está tampada. E eu queria até que nós dessemos uma rodeadinha por aí para a gente ver como é que estava o terreno do outro lado. Não tinha um muro, e aqui tinha uma porta. Uma porta. Ou era aí, aqui, a porta. A fechada. Segura de pé. É, aqui. Traziu as pessoas para cá, aqui eram torturados, levavam para mim. E aqui era um lugar que vamos dizer para vocês, se hoje tivesse que dizer assim, ter um lugar aqui mal assombrado, vamos dizer que se fosse um lugar mal assombrado, porque é onde houve várias, muitas torturas, aonde muita gente ficou machucada, muitos perderam a vida. E se você perguntasse para algum deles por que eles estavam passando por aqui, o que ele ia dizer? Ele ia dizer que não sabia por quê. Porque nem todos tinham uma certa formação de equilíbrio. Um bocado deles eram pessoas adultas. E passaram pelo mesmo crivo, sofreram a mesma tortura de outros que vieram de fora. Além do pau de Arara, tinha o pau do capitão, crucifício, o aérico crucifício terrestre. E mais o tambor. Tudo isso era treinamento que eu chamo de tortura. Não é treinamento, não se precisa disso para treinamento. Eu passei, por exemplo, não fui para o crucifício aéreo e nem o terrestre. Mas quando o meu amigo Joaquim foi, passou pelo tambor e saiu, eu falei para o senhor, isso é desumanidade. Eles pegaram, botaram, fizeram a mesma coisa. Pior ainda, porque a ladeira era mais alta. O que é? Pega um tambor desse de ferro, de 200 litros, e abre a metade da trance da ladeira. Bota a gente acoporado lá dentro, pelado, e passa um cadeado e tranca e solta na ladeira. Vai batendo em pedra, em pau. Eu, pelo menos, andei uns 300 metros. Quando sai, você sai, se arreia no pé de tudo. Com tudo que você vê, você não sabe para onde você está indo, você não sabe para onde você é, nem a gente. Então, tudo isso se guarda. Está impregnado na gente. E por que eles falaram que estavam torturando o senhor? Não, ele disse que era um treinamento. Um treinamento militar. Um treinamento, porque eles estavam nos preparando para a guerra. E com dois meses e meio já estava no campo de guerra. Dois meses e meio de exército. Inclusive, no dia que estava no seu apontamento do João Batista, do Peri, estava eu, o Fonseca e o Pereirão, que ficava na sepultura. E eu nunca tinha visto lá no Maranhão, na nossa região, no interior, quando falecia uma pessoa qualquer, então era um dia que ninguém trabalhava, todo mundo ia para lá, fomos acostumados a tomar a beca do mais velho, respeitando a nossa cidade com o João, mais velho como pai, mais novo como filho, então aquele respeito total. E eu vendo aqueles dois corpos, jovens, simpáticos, porém ensanguentados, atirados, mas eram dois cidadãos. E aí eu constrei na coqueira assim e aquilo, chorei, estava chorando. Quando um dos doutores veio, inclusive um dos que tinha chegado naquele dia, chegou e me pegou pelo colarinho e puxou. Quando eu virei, ele estava com a arma mentida aqui, quando eu virei do avião, batendo no canto da arma. Aí ele disse, quer ir para o lugar dele, quer ir para o lugar dele, mas muito áspero. E eu disse, não, está chorando por causa dele, vou te empurrando para dentro. Eu te jogo lá e faço contigo a mesma coisa. Quer ir para o lugar dele? Então ele me deu vários empurrantes entre jogadores e se eu não passei a chorar. Eu passei por isso porque eu olhei dois jogos, o João Batista e o Peri, dois jogos punidos, com certeza inteligentes, senão não estariam lá. E eu fiquei muito sentindo com o que me aconteceu. O Daniel também, ele me disse que tinha 27 anos na época, o Peri tinha 21, parece. O Peri escreveu uma carta, três dias antes da sua morte, eu estava dentro de uma moita, ele, a Sonia e o outro. Não sei se há, Lia, quem era? Eu só sei que a Sonia parece que estava de novo. Há 50 metros de uma casa e estava a festa do Natal e ele lembrou, passou no rádio uma música que a mãe dele passava todo o Natal, convidava todos e participavam juntos. E ele estava ouvindo a música e saindo no rádio e ele escreveu uma carta imediata. Essa carta foi tão pequena que na telografia eles passaram meio dia para dar telografia tudo e o cara era bom. Você viu também que era caro. O sargento Tadeu, que lá chamava o delegado, Barbudão, me chamou, porque eu tinha uma amizade com ele, me chamou, ele escreve a carta que o Peri escreveu. Ele lia chorando a carta de falar, mamãe, eu te vi sem te enxergar. Isso é, mentalmente ele viu, mas não estava enxergando nada. Eu senti as tuas mãos sem tu me apontar. Tudo isso tinha na carta. Eu ouvi a tua voz na muda que tu sempre passava pela nossa. Porém, estou dentro de uma muda. Viva, não sei se eu te vejo. Mas reza por mim. Isso tinha na carta. Essa carta foi, você pega com ele? Foi, a carta foi lida lá e foi guardada. Foi guardada a carta. Foi guardada como documento. O senhor chegou a ver a carta? Eu estou falando para você que ele leu para mim ouvir. Leu para mim ouvir. A carta. Todos que leram a carta choravam. Eu chorei só em ver. Leu assim, mais ou menos, algumas estrofes da carta. Muito bem feita, com bem dedicatória, bem carinhoso. e tudo. Tá, gente? E assim, guerra, quem quer guerra não sabe o que é guerra. Não é bom para nenhum lado. Nem para quem ganha, nem para quem perde.